Você sabe qual é a tecla correta para entrar no BIOS, para configurar a ordem de boot, para assim você formatar os computadores de notebook? Nesse vídeo nós vamos trazer um tutorial completo, tudo no passo a passo, que não vai passar em branco, pessoal. Vocês vão aprender a acessar qualquer BIOS de computador ou notebook, para assim você formatar a sua máquina. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Paulo Ramos e vocês estão no canal Dicas Ramos Tech. E vamos embora para o vídeo, pessoal! Para você formatar os computadores de notebook, vocês vão precisar de um pendrive bootável ou uma mídia de instalação. Um pendrive bootável, vocês têm que inserir o pendrive na porta USB, do seu computador ou notebook. E a mídia de instalação, vocês vão estar usando aí no seu gravador interno ou no seu gravador externo, tá? Já que esses computadores e notebooks novos não vêm mais com gravador interno, tá? Aí você tem que adquirir um externo, só os antigos que têm. Pessoal, vamos então mostrar para vocês um tutorial completo aí dos fabricantes da Plaga Mãe, tá? Esses fabricantes, o acesso, o BIOS muda muito de uma para a outra, tá? Eles estão sempre atualizando e nós temos que estar sempre atualizados para a gente ficar sempre aprendendo a cada dia mais. Então vamos embora aí, pessoal! Vamos começar aqui com essa Plaga Mãe Positivo. Uma Plaga Mãe Positivo, uma Plaga Mãe que dá muito problema, tá? Aqui na loja, os computadores que me dão mais dor de cabeça para consertar aqui, é bom que ganha muito dinheiro, né? São os computadores e o notebook da marca Positivo. Para você aí, pessoal, formatar esse computador positivo ou notebook, são as teclas F2 ou a tecla Dell. São duas teclas de acesso ao BIOS dessa Plaga Mãe. Vamos avançar aqui para a próxima Plaga Mãe aqui, ó. Esse fabricante Acer, pessoal, é uma marca muito boa. É uma placa abaixo da Dell e HP e Sony. Para mim, a Acer tem a melhor qualidade, tá? Ela tem um preço acessível, tá? Eu só adquiro esses produtos porque um computador com um X de processador e memória da marca HP ou Dell custa R$10.000. Eu vou comprar um Acer que ela vai me bater o valor de R$6.000, R$6.500, ok? Mas com a mesma configuração, como se fosse R$10.000, uma marca boa. Para você acessar esse BIOS da Plaga Mãe Acer, pessoal, as teclas mais comuns são as teclas F2 e a tecla Dell. Em alguns computadores mais antigos, que você ainda vai usar aquela famosa combinação, né? Ctrl, Alt, Esc. Aí você acessa esses computadores antigos da marca Acer. Vamos passar para a próxima fabricante aqui agora, pessoal, de acesso ao BIOS aí. É essa Plaga Mãe Asus. Asus também é uma Plaga Mãe boazinha também, de computador, tá? De notebook, ela já é mais problemática. Mas de computador é uma Plaga Mãe muito boa, muito usada para os pessoal que usam gamer, tá? Montam gamer em computador, eles iam preferência essa marca aí da Asus. Muito boa, trabalha muito também com ela. Os últimos computadores da Asus, pessoal, eles utilizam essa tecla F2 de acesso ao BIOS, tá? Para você acessar esse BIOS aí da Asus, a tecla F2, geralmente é ela, tá? Nos modelos mais antigos, eles usam essas teclas Delete, Insert ou até mesmo essa tecla F10. Isso aí são os Asus um pouco já ultrapassado. Vamos passar para a próxima Plaga Mãe aqui, que é a Plaga Mãe Dell. Essa é top de linha, pessoal. Computador Dell, um computador dos mais caros, mas também a qualidade na sua Plaga Mãe, no teclado, nos seus componentes de hardware também, tudo tem sua durabilidade, tá? Esse notebook aí dificilmente eu conserto na loja. O que eu faço mais nele é formatação. Formatação, upgrade de vez em quando, quando aparece aqueles Dell bem antigos, que quer trocar um HD mecânico por um SSD ou aumentar um pouco a memória, mas fora sair uma das melhores marcas, essa marca Dell. E para acessar o BIOS do Dell, pessoal, nos computadores Dell mais novos, nós pressionamos sempre a tecla F2 ou F12. São essas duas teclas bastante usadas no momento, em 2022. Caso não funcione, pessoal, é porque você está achando, entendeu? Está achando um grau de dificuldade nessas teclas. Então, vocês vão pressionar a tecla F1, F12 ou até mesmo a tecla F3, tá? Que às vezes vocês pensam aí que o seu notebook está no top de linha, está atual, mas ele já está um pouco desatualizado, né? Mas é um Dell, é um Dell, tá? Então fica aí, para Dell F2 ou F12, caso não consiga, F1, F12 ou até mesmo a tecla F3. Vamos passar para o próximo fabricante aqui agora? HP, ó. Bate de frente também com essa marca Dell. Show de bola, HP também. Qualidade também no seu teclado, nos seus componentes. Única coisa também que eu faço na loja nesses computadores da HP, também é mais formatação ou upgrade. Dificilmente dá problema nesses computadores. Ok? Se vocês puderem comprar um computador, notebook com a marca HP Dell, está bem empregado, tá? Basta ter um cash legalzinho aí que vale a pena investir. Menos dor de cabeça vocês vão ter com essas marcas em HP. Para vocês acessarem aí, pessoal, o BIOS dessa placa-mãe HP, as máquinas mais recentes da HP são as teclas de combinação. Você pressionando a F10 ou ESC. Essas duas teclas que você tem acesso ao BIOS. Mas a tecla é F10, né? Em alguns desktop serão as seguintes teclas F1, F2, F6 ou até mesmo a tecla F11. Os modelos HP tablet e PC utilizam as teclas F10 e a F12, tá? Esse tutorial aqui, pessoal, eu vou fazer um CTRL-C e CTRL-V. Eu vou deixar para vocês aí na descrição do canal, tá? Vocês clicam aí na descrição do canal que vocês vão ter acesso a esse conteúdo para vocês formatarem os computadores do notebook. Vamos avançando aqui para a próxima placa-mãe aqui agora. Agora, pessoal, é a vez da Lenovo. O Lenovo é um notebook que entra na loja, muito problemático, muitos problemas de teclado, entendeu? Há também o fechamento dela também, né? Também o corpo dela quebra muito. A dobradiça dela, né? Esses modelos aí trocam muita carcaça desse notebook Lenovo. Então vamos embora. Para você acessar aí o BIOS dessa placa-mãe Lenovo, nos mais novos, pessoal, modelos de notebook da Lenovo, na sua lateral tem um botãozinho de segurança que você tem que dar um toque nela com um clipse bem fininho ou uma agulha. Vocês dão um toquezinho nessa trava de segurança aí, um botãozinho lateral esquerdo, na sua esquerda, de frente para o notebook, lado esquerdo, vocês dão um toquinho com uma ponta fininha que você vai ter acesso desse BIOS aí, tá? Outros modelos da Lenovo utilizam aí, pessoal, seguindo as teclas. F1, a F2 ou a Fn mais combinação com a F2, tá? E nos modelos mais antigos dos computadores, eles exigem as combinações aí. Ctrl-Alt-F3 ou Ctrl-Alt-INS ou Fn mais F1, tá? São essas combinações aí que você acessa o BIOS dessa Lenovo. Vamos passar aqui para a próxima marca aqui agora, que é a Sony, ó. Show de bola, outra marca muito boa, tá? Sony, ela iguala aí na qualidade, juntamente com a HP e com a Dell, tá? Marca muito boa. As empresas costumam muito usar esses aparelhos da Sony para os seus funcionários, tá? E esses Sony, esses Sony para você ter acesso aí o seu BIOS, tá? Os modelos da Lia Sony VAIO, você pressiona sempre aí a tecla F1, F2 ou F3. Depende muito do modelo do seu Sony, tá? Se o seu modelo possui, do notebook, possui aquela tecla em cima, assiste, tá? Que quer dizer o assistente, você dá um toquinho nela, enquanto o seu computador vai ligar, que você acessa a sua BIOS da sua plaga mãe dessa marca Sony. Então vamos passar para a próxima aqui, pessoal. A penúltima agora vai ser a Toshiba. A Toshiba, pessoal, um computadorzinho também bom também. Está muito pouco circulado no mercado, tá? Muito pouca gente tem, mas de vez em quando aparece na loja. E para você acessar o BIOS dessa placa mãe aí, você pressiona aí a tecla F2. Caso não funcione com a tecla F2, é por causa do modelo, tá, pessoal? Quando eu falo em caso não funcione, é por causa do modelo do seu notebook, tá? Ou computador. Aí você tenta aí. Caso a Toshiba não for F2, tentam F1 ou a tecla ESC. O modelo mais antigo, aqueles antigos da Toshiba, vocês podem utilizar aí a tecla F12, tá? E passando para a última aqui, pessoal. Fabricante de placa mãe aqui que nós trazemos para vocês, trouxemos. A placa mãe Samsung. Samsung, pessoal, para você acessar esse BIOS aí da placa mãe Samsung, só vocês pressionar a tecla F2, tá? Essa é a batata. F2, no caso, ele sendo muito antigo, tá? Todo aquele antigo ainda usa aquela tecla chamada Delete, né? Que é o Dell, tá? Mas geralmente os padrões aí no notebook são tudo a tecla F2. Então passamos um tutorial completo para vocês aí, pessoal, de configurações de acesso ao BIOS da sua placa mãe. Como passamos para vocês, para vocês aprenderem aí a configurar o BIOS, entrar no BIOS para configurar, tá? Eu tenho um vídeo no canal ensinando como é que configura o BIOS, tá? Vocês estão entrando no BIOS. Agora vocês têm que aprender a configurar o BIOS, tá? Depois que você configurar o BIOS, você está apto aí para você formatar os computadores do notebook. Vocês aprendam aí a criar um pendrive botável ou criar uma mini de instalação. Nosso canal vai ficando por aqui. Espero ter ajudado. E amanhã a gente volta com outros vídeos. Fui, tchau, pessoal!